Meu amor, como é triste viver sem ter você Olhar a tudo o que foi nosso E não ver você Nossos sonhos de amor É tudo tão triste sem você aqui Como era bom acordar com você Me beijando Me abraçando, dizendo que eu e você Éramos um E que o nosso amor Era eterno Sinto tanto sua falta Que parece que vou morrer Nada mais tem sentido Minha vida acabou Sem você não quero mais viver Eu te amei Te amo tanto Ficar sem você Viver sem você É muito doído Eu tenho comigo Uma grande esperança Quem sabe Você resolva voltar E se você voltar Eu serei a pessoa mais feliz do mundo Tudo porque eu te amo E te amo demais Meu amor Eu te amo muito Eu te amo muito Eu hein Eu te amo